Fala galera, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês aqui, tá falando com vocês um pouco sobre bezerro recém-nascido no confinamento Eu vou tá mostrando alguns animais que a gente tem aqui e tá falando um pouco com vocês de como que é feito, como que é a rentabilidade desse negócio, entendeu? Eu vou tá mostrando eles aqui e vou tá falando um pouquinho aí pra vocês, beleza? Beleza? Antes de começar o vídeo já vai se inscrevendo, vai deixando o like, o seu like ajuda muito aí o canal, ajuda o vídeo tá chegando a mais pessoas, mas chega de enrolação, vamos lá pro vídeo Bom galera, aqui nós estamos com dois animais, é uma bezerrinha e um bezerrinho, a bezerrinha ela já tá com cerca de 50 dias de vida e o bezerrinho se eu não me engano de 20 a 30 dias de vida Eles estão aqui, é... num lugarzinho separado, num curralzinho, aqui a gente tem mais essa bezerrinha aqui, ela tá com 5 dias de vida, ela é bem mais novinha que eles Depois eu vou tá contando a história dessa bezerrinha aqui pra vocês É... mas vamos lá Essa daqui é uma... esses dois aqui são... Ai... Esses dois aqui são filhos de vacas descarte Que a gente colocou aqui no confinamento Porque pra quem não sabe a gente coloca vaca de descarte no confinamento É... vaca pra engordar E elas acabaram mojando e acabaram parindo, né? É... parindo E a gente falou, e agora? O que que faz, né? Pois é, então aí a gente entrou numa decisão aqui que a gente vai tá fazendo O bezerro super precoce pra tá entregando aí nos açougues Então, ou seja, desde o primeiro dia de vida, eles têm acesso a esse coxo aqui É... a gente tá fornecendo a terneira É uma ração... é... própria pra bezerro recém-nascido Ela é oferecida desde o primeiro dia de vida Até... em torno de... 40, 50 É... ali... vindo Eles... é fornecido até 40, 50 dias de vida Ou se não, até mesmo 60 Tudo depende do desenvolvimento do animal E... é... fornecido desde o primeiro dia de vida E aí o animal, conforme o tempo vai passando, ele vai comendo Vai experimentando e vai começando a gostar Olha aqui... que bezerrinha... sadia Olha isso... como tá linda essa bezerra Olha aí... Sim... ela tá com uns 50, mais ou menos, dias de vida Tá muito bonita mesmo Esse daqui já ele é mais novinho Eles nasceram bem miudinho Até porque nasceram de vacas magras, né? É... que vieram de descarte Aí ó... do rimbão É... essa bezerra aqui Ela já tá comendo em torno aí... de quase um quilo de torneira por dia Ela é fornecida até os 30 dias de vida Sozinha, sem nada E a partir dos 30 dias de vida você vai começar a fornecer ela com o puro grão Que no caso seria 75% de milho e 25% de núcleo Aí no caso, como aquele ali ainda ele não fez os 30 dias de vida A gente ainda não começou a fornecer Então, quando ele fizer os 30 dias de vida, daqui mais ou menos uns 10 dias A gente já vai começar a fornecer A gente vai tá fornecendo o... o Max Jr. da Supra 40% É... pra eles, que é próprio pra bezerro E aí a gente vai colocar uma porcentagem aqui pra ele junto com a terneira Até eles se acostumarem somente com o puro grão Quando eles estiverem já comendo bem o puro grão A gente retira a terneira A terneira, ela é muito indicada pra bezerro novo Por conta que ela tem leite em pó Todos os entrentes necessários Pra bezerro novo, no caso, né É uma ração bem cheirosa Os bezerros gostam muito do cheiro Parece que é bem saborosa mesmo Vamos ver se ela vai comer Olha lá Ela vai comer já, né É uma bezerrinha bem mansinha mesmo E aí, como acabaram nascendo aqui dentro do confinamento Eles vão ser animais que nunca vão ter comido uma folha cicar de capim Vão ser abatidos aí em torno dos seus 11 meses de vida, né Aí, é bezerrona Então vão ser os animais super precoces E se você quiser tá fazendo aí na tua fazenda Você pode tá perguntando aí nos comentários Qualquer dúvida que vocês tiverem Essa bezerrinha aqui Nasceu de uma... Ela é angus com holandês Aquele ali, ele deve ser... A mãe dele é Jorolanda Deve ser com Nelore Alguma coisa do tipo E essa daqui deve ser uma tabapua Essa bezerrinha aqui Nasceu Há 5 dias atrás A gente tá no dia 11 Ela nasceu dia 6 Ela teve complicações na hora do parto Porque ela não colocou só uma mão pra fora Não colocou as duas Deixa eu gravar a bezerrinha comendo Ela colocou só uma mão pra fora E a gente teve que empurrar ela pra dentro Coisar de novo Puxar pra fora As duas mãos dela Ela é uma bezerrinha Que a gente no terceiro dia de vida dela Ela observou que ela não estava mamando Ela não consegue pegar o peito da mãe dela É... Eu... Não é questão do peito da mãe dela ser muito grande É questão que ela é muito mole pra pegar peito mesmo Ela tem muita dificuldade em pegar peito Aí a gente colocou ela pra mamar na mãe dela É... Então ela tá mamando junto com a... Com a bezerra aqui atrás É... Ela mama na mãe dela E vamos ver o que vai virar, né? Até porque ela não mamou colostro Mas... Ela tá muito saudável Tá... É... Bem espartinha já Ela tá deitada agora porque ela tá de barriga cheia Mas é isso Era isso que eu queria estar falando aí pra vocês É... Com o tempo eu vou mostrando os dois É... É... Das que chegaram pra descarte Mas tá aí, ó... Eles vêm, comem um pouco Deita E assim eles vão desenvolvendo Como vocês podem ver A bezerra tá muito saudável Ela já deve tá beirando aí 100kg Se já não tiver Aí, ó... Bezerrona Bem saudável mesmo O bezerrão aqui também É que ele ainda é bem novinho, né? Ele tá bem novinho ainda Ele... Nasceu bem miúdo Nunca tinha visto um bezerrinho tão miudinho assim Mas... Cês vão ver a diferença Que esse bezerro vai fazer Daqui uns 30 dias Não vai ser o mesmo bezerro Mas tá aí, ó... Aí E aquela ali também Eu vou mostrando o desenvolvimento dela Mas é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like e se inscreve Foi mais pra tá mostrando Esse novo projeto Que a gente tem aqui no confinamento É um teste Que a gente tá fazendo aqui Obviamente não vai ser uma Coisa que a gente vai fazer muito, né? Até porque não tem muitas vacas Que parem Mas... É isso aí É mais pra tá fazendo um teste E vou tá mostrando pra vocês Pra vocês Estarem conhecendo aí também Junto com a gente, beleza? Mas é isso Deixa o like Se inscreve E acompanha os próximos vídeos